Salve, salve, comunidade geotécnica do Brasil! É uma alegria imensa estar aqui falando com vocês hoje. A convite do nosso grande parceiro Tiago. Tiago é um grande amigo, um grande parceiro. Convidou para estar aqui hoje falando para esse grupo de Geotecnia Brasil um pouco sobre a nossa prática, o nosso dia a dia. Então, é um prazer enorme. Quem que é esse cara que está falando aqui? Oi, prazer, sou o Vinícius Dorenzi. Sou mestre em fundações pela COP, UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Professor Francisco Lopes, sujeiro civil, né? E atualmente estou aí em fase final do meu doutorado pela PUC do Paraná na área de gestão de custos de fundações. Então, prazer enorme. Eu tenho um canal no Instagram, no YouTube e em várias redes que é o Fundações Sem Complicações. O canal pra gente difundir também a área de fundações. O Tiago me fez esse convite para que a gente pudesse falar hoje um pouco com vocês sobre sondagens. É um tema... Ah, sondagem é um tema muito amplo. Pô, Vinícius, como assim é amplo? Amplo nada, cara. A sondagem é só fazer um buraco ali, verificar o que tem de terra ali e tal. Não, né? Com certeza não. Sondagem é muito mais do que isso, né? A gente começa, vai começar a falar aí... Você está falando de ensaio de laboratorial ou ensaio de campo? Tem uma função... A tua sondagem tem função de que você venha buscar parâmetros para uma fundação ou para uma barragem, para uma estrada ou para uma contenção. São coisas completamente diferentes, são coisas completamente distintas. Por isso que é muito importante a gente realmente entender um pouco mais sobre sondagens. Vinícius, como é que essa história aí que você falou que tem ensaio de laboratório, ensaio de campo? Claro, claro. A gente, quando vai... Vamos pensar assim. Vamos tentar entender um pouco mais sobre como é que a gente faz aí uma sondagem, né? Imagina que eu tenho que, por exemplo, fazer... Executar um projeto de fundação. Então, eu fui lá contratado para projetar uma fundação. Beleza, chegou lá para mim uma possibilidade de um arquitetônico, chegou um estrutural, chegou planta de cargas. Mas eu tenho que fazer um projeto de fundação. Ah, o cara lá, ele executou um CBR. Fechou? O CBR te ajuda? Não, óbvio que não. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que cada solução técnica de fundação, cada solução técnica, cada solução geotécnica, no caso, ela precisa de uma determinada solução de ensaio, de sondagem, de conhecimento da característica dos parâmetros do meu solo. Então, por exemplo, um CBR seria muito bem-vindo para uma estrada, né? Já uma SPT, por exemplo, seria melhor aproveitada no caso de um projeto de fundação. Então, essa definição inicial do tipo de sondagem, ela é fundamental. Ela é o planejamento inicial da obra. Eu tenho que entender o que é que eu vou projetar para definir, então, qual é o tipo de ensaio que eu vou prospectar no meu solo. Então, não adianta a gente querer... Eu recebo muita ligação aqui na Fungel, eu esqueci de falar, né? Pô, Vinícius, vai falar de prática. Quem que é você falar de prática? Nós temos uma empresa, 31 anos, a Fungel. Fungel Fundação de Geologia. Tô meio louco mesmo, vou falando uma coisa aqui, vou lembrando e tal. Fungel Fundação de Geologia, uma empresa familiar, 31 anos no mercado. Inicialmente, lá com o meu pai e com o meu avô, e hoje, comigo e com o meu pai, aí à frente da empresa, né? Trabalhamos em várias regiões do país, com projetos, execução, fundações Takaélices, Escavada, Raiz, vários tipos de soluções técnicas. Além de sondagem, caras PT, rotativo, atrado. Então, a gente tem uma vivência prática aí bem legal, bem interessante. Então, a gente pensa aí em vários tipos de prospecção do solo, vários tipos de possibilidades da gente trabalhar com o entendimento do nosso solo. Vinícius, qual é o tipo de sondagem mais utilizado no Brasil? É o triexial. Não, é claro que não. O mais utilizado é a famosa SPT. É o nosso famoso Standard Penetration Test. Por que ele é o mais usual? Por que ele é o mais convencional? Porque é um ensaio que pode ser utilizado tanto para fundações superficiais, quanto para fundações profundas. Pô, Vinícius, mas um SPT para fundação superficial? Claro! Um SPT para fundação superficial, ele te dá um parâmetro básico. Uma primeira noção, um primeiro parâmetro. Ah, Vinícius, mas eu aqui quando faço uma fundação superficial, eu faço ensaio de placa, eu faço perfeito, ótimo, lindo, show de bola. Mas, a realidade nossa é que muitas vezes o cliente mal é mal que apagar uma sondagem SPT. Que saia um ensaio de placa, ou um grande ensaio lá para a gente verificar. Um ensaio de placa, eu digo, um ensaio, uma prova de carga estática em fundação superficial, né? Esqueci o número da nossa norma, tem o número da nossa norma lá, que é bem antiga por sinal, que está em revisão. Então, é possível que nos próximos, aí, entre 2019, 2020, saia essa revisão. Então, essa sondagem é SPT, ela é a mais utilizada, porque eu posso utilizar. E ela é em diversas, é mais utilizada porque eu posso utilizar, né? É óbvio, ela é mais utilizada porque eu consigo, né, trabalhar em diversos projetos, né, da minha obra. É uma sondagem relativamente barata, uma sondagem, dependendo do porte da sua obra, pode ter aí custos aproximados entre 0,3 e 0,5% do valor da obra. Claro que isso depende do porte, depende do tipo da obra. Para uma obra maior ainda, esse custo pode cair muito mais, né? Então, é um primeiro início, aí, de conhecimento do seu solo. Eu faço uma brincadeira sempre, eu quero fazer com vocês, a comunidade da geotecnia, que é o seguinte, o que você acha que é pior? Uma sondagem mal feita, mal interpretada, uma sondagem equivocada, ou não fazer uma sondagem? Talvez você diga, pense assim, não, a norma é clara, a norma é clara, tem que fazer sondagem. Não, de fato, de fato, não tem erro. A nossa norma, ela é muito clara, ela fala assim, toda obra de fundação é obrigatório o uso de uma sondagem. Isso eu não tenho dúvida, né? Entretanto, eu me coloco a questionar. O que é pior? Não fazer uma sondagem ou uma sondagem equivocada, uma sondagem errada, uma sondagem que não condiz com a realidade. Se você respondeu que o pior é uma sondagem equivocada, compartilho da mesma opinião sua. E não digo que é uma opinião, digo que é um fato. Por que é um fato, Vinícius? Porque é muito simples. Quando eu não tenho uma sondagem, quando eu não faço uma sondagem, como é que eu vou projetar uma fundação? Ah, Avni, se você não pode, você não pode. Se você não faz uma sondagem, você não pode projetar uma fundação. Essa não é a realidade. A realidade não é essa. A realidade é que muitas vezes, muitas obras de pequeno porte, obviamente, né? Não estou te falando que eu vou fazer um prédio de 30 andares sem sondagem. É óbvio que não. Mas, às vezes, uma casa simples, uma laje, né? Muitas vezes é uma obra que acaba sendo feita sem sondagem. Cara, muitas vezes não tem nem projeto de fundação. Muitas vezes não tem nem projeto estrutural. Está entendendo? Eu estou me referindo a isso. Eu canso de ver obra. Ó, canso. Estamos em 2019, mas eu canso de ver obra. Chegar lá, o mestre está com o arquitetônico na mão. A gente tem que ser realista. O cara está com o arquitetônico na mão. E o cara, não, não. Aqui eu sempre fiz assim. Fazem 137 anos que eu faço assim. E nunca deu nada. Nunca deu nada do cacete, né? Pode ter dado muito problema. O cara nunca voltou lá para ver se deu problema ou não. Mas o ponto é o seguinte. O ponto é que quando você faz uma fundação sem sondagem, sem você dominar o tipo de solo, sem você ter um conhecimento real daquela situação, você está fadado a superdimensionar a sua fundação. Sim, é claro, é óbvio. Ou seja, digamos que eu conheça aqui a minha macro-região e eu saiba que, em média, a minha capacidade de carga, a minha capacidade de suporte do meu solo, seria a capacidade de suporte de uma tonalada força por metro. Nesse, isso não existe. Não existe uma tonalada força por metro. I know, man. I know. Eu sei que isso não existe. Quem fala que é uma tonalada por metro, isso está errado, isso não existe. Por quê? Porque varia de acordo com a profundidade. Eu sei. É óbvio que eu sei disso. Mas estou querendo dizer assim, vamos pensar em linhas gerais, um pilar de 10 toneladas, tá? E você dimensionou a sua fundação considerando uma tonelada força por metro. Isso sem sondagem, tá? Isso sem sondagem. Então, você colocou lá uma capacidade de uma tonalada por metro e a sua estaca passou a ter 10 metros de profundidade. Isso não tem disso a conta. O meu pilar tinha 10 toneladas. O meu solo de âmbito 30, por exemplo, de uma estaca escavada, suportava uma tonelada força por metro. Logo, 10 toneladas teria 10 metros de estaca. Beleza? Beleza. Imagina que você não fez a sondagem. Nesse caso, você chutou uma tonelada. Mas imagina que você, por exemplo, executou uma sondagem. Imagina que você executou uma sondagem e essa sondagem é completamente equivocada. Completamente equivocada. E ela considera lá uma carga... Vamos falar assim, ó. Vamos falar que ela considera uma carga de 100% a capacidade de carga que você havia previsto. Ela considera uma carga de 2 toneladas de força por metro. duas, 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 certo? E você, quando colocou uma tonelada de força por metro, na sua cabeça você estava já exagerando, né? Beleza? Beleza. Aí você faz a sondagem, a dada de 2 toneladas de força por metro, e você vai dimensionar com quantos metros a sua estaca. Logo, 10 toneladas, 2 toneladas por metro, logo, executaria uma estaca de 5 metros. Olha que maravilha, né? Pô, Vinícius, legal, legal. Fez a sondagem, me deu uma capacidade tão legal que eu economizei 5 metros. Mas digamos, digamos que essa sondagem esteja absolutamente equivocada. Vinícius, como é que uma sondagem está equivocada? É muito simples. É muito simples, ma frenda. Ma frenda, é muito simples. Por que é muito simples? Sei lá, o cara bateu errado no martelo, usou um peso de martelo maior, não respeitou as alturas de queda do martelo. Sei lá, o cara fez qualquer coisa errada, né? E aí, então, esse solo apresenta uma capacidade de carga real de 0,5 toneladas força por metro. Ou seja, a sua estaca que tu havia dimensionado, que tu havia, né, suposto lá uma carga de 1 tonelada força por metro, meu, você já estava fora, já ia dar uma patologia. E aí a tua sondagem apresentou um resultado mais equivocado ainda, apresentou um resultado de 2 toneladas por metro. E a tua estaca que você dimensionou a primeira vez com 10 metros, depois ficou com 5, na verdade, agora com metro no lado da força por metro, eu precisaria ter duas estacas de 10 metros, né? Ou uma estaca de 20, é óbvio, né? Mas uma casa, sei lá, uma obra pequena, se não mais, uma estaca de 20 metros, né? Então, olha onde mora, muitas vezes, o erro, né, quando a gente projeta aí uma fundação sem sondagem. A gente pode, às vezes, estar projetando, achando que está superdimensionando, não está. A gente pode fazer uma sondagem e ela vir completamente errada e a gente dorme tranquilo e, na verdade, a obra apresenta uma patologia futura. Ah, Vinícius, mas está tudo certo, porque mesmo que eu erre, o meu fator de segurança é 2. Negativo, negativo. Porque, nesse caso, o teu solo está apresentando uma capacidade de carga tão inferior, tão inferior, que você já passou longe. O teu estado de limite de ruptura já está lá atrás, meu amigo, já está lá atrás e já está ferrado na tua obra aí, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Claro, fazer uma sondagem é interessante, é obrigatório, sem dúvida nenhuma. Mas, mais do que isso, você escolher uma empresa que faça um trabalho real, que faça um trabalho sério. Nossa, Vinícius, chegou para mim aqui uma sondagem que você não acredita, cara. Uma maravilha de uma sondagem. Todos os furos deram iguais. Fiz cinco furos, os cinco furos deram iguais. É óbvio que isso não existe. É óbvio. Eu nem preciso falar. Uma sondagem onde cinco furos apresentam a mesma resistência, me desculpa, Ctrl-C, Ctrl-V. Não tem outra resposta a isso. O nosso solo é um material absolutamente heterogêneo, absolutamente anisotrópico, ou seja, você não vai encontrar numa mesma região, ah, mas eu fiz aqui um colado no outro. Mesmo assim, até o teu ensaio, ele não tem uma precisão tão grande para chegar a ter o mesmo número de golpes em todos os metros, até os 15 metros. Cinco furos com o mesmo número de golpes, isso não existe, isso nunca vai acontecer. Então, é muito importante você ficar atento. Interpretar uma boa sondagem é fundamental. Interpretar, por exemplo, a forma como foi interrompida o ensaio, se o cara respeitou o tributo que estava na norma, se ele respeitou o número de golpes mínimo, os critérios de paralisação, se ele respeitou uma especificação do projeto, uma compatibilidade com o porte da obra. Cara, eu canso de chegar aqui para mim, por exemplo, obra de 15 pavimentos, o cara paralisou a sondagem com 10 metros, com SPT 10. Ou seja, na cabeça dele 10 metros eram suficientes, mas pelo amor de Deus, é óbvio que não era suficiente. Vinícius, isso não existe, quem que faz um negócio desses? É quem faz um negócio desses, é empresa incompetente, é pessoa, é profissional que não tem responsabilidade. Então, você que está aqui me ouvindo, seja você, não sei de que lado que você está na mesa, se você é contratante, se você é contratada, mas responsabilidade desde uma boa sondagem é básico, é fundamental. Então, você tem que realmente fazer um trabalho responsável, porque eu adoro fazer essa analogia, porque o médico, se ele erra na cirurgia, ele mata um. O engenheiro, o geotécnico, ele não mata um, ele mata vários. Não preciso nem falar para a comunidade geotécnica sobre as nossas barragens. Esse é um grupo que trabalha muito com todos os tipos, todas as áreas da geotecnia, e barragens nas áreas principais, e que mais a gente, ou que a gente viu aí grandes problemas, grandes desastres, grandes falhas. Poderíamos até falar grandes crimes, porque foram também crimes cometidos nessas barragens, que não mataram um nem dois, mataram dezenas, centenas. Então, é realmente uma responsabilidade muito grande. Por isso, é fundamental você sempre investir em conhecimento. Conhecimento é a base do crescimento, é a base de uma obra sem erro, fato. Quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita, menor é o risco de você cometer erros. Ah, Vinícius, mas os caras que erraram lá na barragem eram doutor, PhD, master of fucker. Tudo bem, né? Ninguém está livre de sofrer, de cometer um erro, um erro de projeto, um erro de execução, uma falha por pressão de cliente. Não sei, né? A gente pode errar, a gente pode falhar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ninguém aqui... Ainda mais na geotecnia. Ainda mais na geotecnia. Geotecnia, a gente está falando de algo que tem uma variabilidade muito grande. De repente, você contextualiza uma técnica utilizada numa região, né? Você transpõe lá os resultados que você usou numa região para uma outra região. E o comportamento do solo completamente distinto. Eu vou ter realidades completamente distintas, né? Completamente divergentes. Ou seja, a geotecnia é incrível por causa disso. Ela é brilhante por causa disso. O Thiago, que me convidou para esse vídeo para vocês, ele é um cara que já rodou o Brasil inteiro, né? Várias obras fora do país. E o Thiago, ele é mais do que ninguém e ele pode falar isso, né? A variabilidade do nosso solo, a diferença de comportamento que o nosso solo tem, ela é enorme. Então, a gente realmente torna o nosso trabalho como geotécnicos muito complexo, né? E muito especial. Então, até uma dica de ouro que eu falo para vocês, né? Comunidade geotécnica é valorize-se. Valorize-se. Porque se você é um cara que buscou conhecimento, que esteve lá o tempo todo atrás de conhecimentos, né? Buscando entender, buscando várias formas de... Fez mestrado, fez pós, fez não sei o quê. Cara, valorize um projeto seu, né? Não brinque num projeto seu, porque isso... Você vai carregar o peso dessa responsabilidade aí por muito tempo. As nossas obras são feitas para 50 anos e nós geotécnicos temos que entender até o comportamento e o desempenho das nossas fundações, das nossas estruturas, ao longo desses 50 anos. Muito importante a gente, então, entender, isso que eu falei antes de vocês, a nossa sondagem, o nosso primeiro item básico. Então, buscar conhecimento é fundamental. Eu mesmo tenho um curso, Master em Fundações, um curso muito legal. O Tiago, ele é meu parceiro nesse curso Master em Fundações, lá do canal Fundações e Complicações, onde a gente comenta muito isso aí sobre responsabilidade. É fundamental vocês realmente terem essa noção aí de responsabilidade na hora de vocês. Pessoal, o tempo passa aí voando, o tempo passa voando, a gente acaba se alongando muito porque o tema é muito amplo. Eu brinquei no começo, nossa, Vinícius, mas eu pensava que fazer sondagem era só fazer um buraquinho, fazer um tradinho lá e verificar. Cara, não, as nossas sondagens, elas realmente, elas precisam ser bem compreendidas, bem estudadas. Eu levanto um ponto aqui muito importante também, as coisas vão vindo na minha cabeça, eu vou lembrando aqui, comento um ponto muito importante quanto à caracterização do solo, quanto à importância de um bom profissional caracterizando o solo, um geólogo principalmente. Eu aqui na minha empresa tenho lá dois profissionais de geologia que fazem todo esse trabalho de caracterização do solo, que entendem todo o comportamento, toda a geologia envolvida, em sondagens rotativas, por exemplo, quando a gente avalia uma rocha, grau de fratura, se é uma rocha são ou não, o RQD dela, isso faz, isso torna tão rico esse conhecimento de uma geologia, que profissionais devem estar realmente habilitados para isso. Então, um engenheiro geotécnico ou um geólogo é um profissional capacitado, habilitado. Ah, mas o engenheiro civil também é, claro que é, mas pode ser que o conhecimento dele tenha sido muito restrito para avaliar condições de solo muito complexas. avaliar uma girazinha, molezinha, beleza, show de bola. Análise tátil-visual, passei a mão aqui, vistei a areia ou não, show de bola, isso é tranquilo. Agora, entender realmente uma estrutura é muito importante. Quando a gente fala de sondagem, eu falava há pouco sobre você não errar em sondagem, é por isso que bons laudos devem ser feitos, laudos que sejam amigáveis, porque amigáveis, o laudo não tem que confundir a cabeça do teu cliente, o laudo tem que facilitar o seu cliente, o seu cliente não precisa saber, mundos e fundos, então a gente tem que entender exatamente como é que ele vai usar aquele dado, aquele parâmetro, aquela informação lá no projeto dele, lá no... Ah, Vinicius, mas o cara tem que saber interpretar uma sondagem. Claro que tem que. Agora, o que pode acontecer muitas vezes é que laudos muito... Como é que eu posso explicar, assim? Um laudo muito ruim, um laudo que não tem informações visíveis, que omita informações, que não indique se paralisou por rocha ou matacão, que não indique o critério de paralisação, pode acabar confundindo quem está projetando e digo mais, digo mais, pode trazer projetos de fundações completamente errados. De repente, esse cara levou em consideração uma profundidade da rocha que supostamente estava indicada na sondagem, quando na verdade não estava indicado na sondagem isso, estava apenas indicado um critério lá que o cara tirou da cabeça dele. Então, um bom laudo de sondagem é fundamental. Vejam que novamente eu comento com vocês a importância de você contratar uma boa empresa de sondagem. Uma empresa que tenha responsabilidade, que tenha já um tempo de atuação no mercado. também não quer dizer que o cara tenha tempo no mercado para fazer a coisa certa, não é isso. Mas você consegue buscar informações se uma empresa ou outra está executando de forma correta ou não. Cara, entenda, meu amigo, minha amiga, entenda que a sondagem é a premissa básica de projeto. Cara, errou na sondagem? Já era. Cagou na obra, cagou na obra. Não tem erro, não tem como. Entendeu? Errou na sondagem, você vai fatalmente errar a sua obra. Vai ter, seja super dimensionamento, quando eu digo errar, veja, veja, quando eu digo errar, eu não estou me referindo somente à patologia. Não é isso. Eu posso estar errando consumindo mais, gastando mais. Ou seja, eu teria uma previsão de ter uma lucratividade, um retorno do meu investimento de tanto na minha obra, mas fiz um projeto de fundação tão esdrúxulo, tão ruim, que ele me causou um custo maior. Eu fiz uma sondagem tão ruim que acabou me custando muito mais na fundação e eu acabei tendo aí um prejuízo na minha obra ou não tive o retorno do meu investimento esperado porque eu fiz o meu sondagem ruim. E aí eu digo o seguinte, às vezes o cara economiza 300 reais numa empresa de qualidade, numa empresa mequetrefe e o cara depois perde lá, sei lá, 100 mil reais numa fundação. E é verdade. Vinícius, é impossível perder. Não, não é possível não. O cara mediu o nível dado errado. O cara ao invés de fazer uma obra em estaquinha escavada, teve que fazer uma obra em estaca aérea, pré-moldada, sei lá, o cara teria um gasto às vezes global na fundação dele, digo global, entre perfuração de estaca ou cravação, material, concreto e aço, tamanho de bloco. Aí quando a gente envolve fundação, a gente envolve tudo isso, a gente envolve perfuração ou cravação, material, concreto, aço e tamanho de bloco. Tamanho de bloco é fundamental a gente avaliar para que a gente não cometa um equívoco, de repente o cara fez uma cenagem ruim, eu avaliei que precisava de um bloco de quatro estacas, quando na verdade um bloco de duas estacas teria me resolvido. Então eu tive ali um gasto excedente muito grande. meus amigos, poderíamos ficar aqui falando horas, 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 horas. O tema, como eu falei, ele é muito amplo, a gente começa a conectar as informações, conecta uma fundação, conecta custos, mas eu comentei o meu doutorado, ele é em gestão de custos de fundações, então a gente poderia voar aí muito longe. Quero agradecer novamente o Thiago pelo convite, quero dizer que é um prazer falar para a comunidade Geotecnia Brasil, é um prazer enorme, quero convidar vocês também a me acompanhar lá no meu canal Fundações Sem Complicações, tanto no YouTube quanto no Instagram, mas no Instagram, porque no Instagram eu mostro muito o meu dia a dia, mostro lá como é que a gente executa as nossas obras, então é um trabalho muito legal que a gente faz e eu espero que se você não me conhecia, prazer Vinícius Lorenzi, passa a me conhecer agora, espero que você possa me acompanhar nos diversos canais onde a gente comenta sobre fundações. Legal? Grande beijo a todos, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.